Não podemos estar juntos e juntos aos seus pés, porque não há nenhuma expectativa em nós mesmos, não podemos entregar absolutamente nada a partir de nós mesmos, não é inerente a nossa própria natureza. O Senhor falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do ar não prevalecerão contra ela. Então a nossa expectativa nessa manhã, mais uma vez, é de que Ele está fazendo isso ao longo da história, tem muito tempo que Ele está fazendo isso, não começou a edificar a sua casa agora, desde os seus propósitos eternos e das sementes do Gênesis, quando tudo começou para nós, Ele segue fazendo o seu trabalho. E para nós é uma alegria podermos fazer parte dessa família, amados irmãos. Talvez a revelação, talvez os nossos olhos não penetrem com tanta profundidade daquilo no qual nós estamos inseridos. Mas graças ao Senhor podemos crer no fato que já somos filhos, já estamos na família, Ele está edificando a sua casa para a sua própria glória, nos reúne em torno do seu nome, na sua pessoa, trabalhe em nós, segue o seu trabalho. Bendito seja o Senhor. E ainda que tudo pareça muito lento, nós olhamos para trás e nós observamos que o Senhor já tem avançado em grande parte entre o seu povo. Muitas coisas precisam avançar, mas o Senhor já tem feito uma grande parte e nós confiamos nEle. Ele falou que edificaria e não é igual ao homem. Ele é fiel e justo e Ele pode cumprir. Tem cumprido todos os seus propósitos. Bendito seja o Senhor. Então, nessa manhã, o nosso encargo, o nosso sentimento, já nem, na verdade, sabendo se já é um encargo, apenas um sentimento, porque ontem acabaram com a nossa pregação, não sei se vocês perceberam, o Gerson citou Gênesis, capítulo 1, 26, que era o texto áudio do nosso coração, aí acabou com a metade da pregação do César, depois veio o César em Gênesis, 26, e acabou com a minha mensagem, que é a madrugada toda sem dormir, procurando uns textos para falar como é que a gente vai fazer agora, mas vamos tentar olhar isso para um lado positivo, pode ser que o Espírito esteja nos conduzindo por esse caminho. Então, vocês imaginam qual o texto áudio que nós vamos abrir nessa manhã, Gênesis, capítulo 1, absolutamente não tentando buscar contradizer em nada que os nossos irmãos expuseram, pelo contrário, vamos buscar agregar um pouco mais para aquilo que o Senhor pode nos repartir nessa manhã. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler o texto, esse é um texto pequeno, está muito condensado, é uma característica do nosso Deus trabalhar com síntese e depois com detalhes, normalmente sintetiza um texto, um pequeno texto, onde ele consegue, de uma forma muito sintética, colocar todo o seu propósito naquele pequeno texto e depois faz uma espécie de abertura de detalhes daquilo que foi exposto de uma forma sintética e depois fecha novamente e depois abre novamente e fecha e assim vão, é simples, né? E assim também é na história da igreja, muitos, meus irmãos vão lembrar que em muitas situações nós tivemos e ainda temos no processo de educação histórica, nós temos algumas divergências, alguns irmãos que entendem um pouco mais para o lado de cá, outro mais para o lado de cá, mas o Espírito vai trabalhando, vai convergindo os dois pontos e a verdade, o alitese de Deus está equilibrado como uma balança. A verdade mesmo não sendo, não sendo, mesmo sendo absoluta, não sendo relativa, ela apresenta sempre dois aspectos para ir se equilibrando para o mesmo ponto. Então aí você tem a síntese, nasce aí uma nova forma, né? Vamos acrescentar uma agregada à edificação de Deus, porque a corpessoa abre novamente e fecha. Muito interessante. E esse texto nós vamos ler exatamente isso. Ele vai nos mostrar de uma forma sintética, aquilo que Deus planejou desde a eternidade e no Gênesis ele está lançando as sementes desse propósito eterno. O propósito não começa no Gênesis. Deus é eterno e por conta disso o seu propósito por o acompanhar, então é eterno também. O que nós temos no Gênesis é apenas as sementes daquilo que ele está construindo na evolução histórica, até que ele tenha aquilo que ele deseja. Quando nós abrimos as páginas do Apocalipse, lá no finalzinho, que nós já vemos a nova Jerusalém, mesmo que ela desce nos céus, ali é um propósito eterno, o coração de um Deus eterno, que começa o seu propósito na história, faz uma irrupção na história da humanidade, lança as suas sementes e depois tem um processo de evolução até o seu complemento final. Nós pretendemos, de fato, falar alguma coisa sobre o nosso tempo não seria tão adequado para tanta coisa que envolve esse assunto de família, de casamento, mas eu gostaria de dar uma pequena contribuição sobre a posição do casamento de uma forma específica nesse propósito eterno. Eu lembro uma frase, ainda antes desse texto, lembro uma frase do heterônimo de Fernando Pessoa, daquele escritor português, Fernando Pessoa, e ele dizia uma coisa muito interessante, que a frase desse texto dele dizia que o universo não é uma ideia minha, minha ideia do universo que é uma ideia minha. Então, Caíro, certa vez, quando elucidou essa frase, eu falei, nossa, como tem sentido isso? Muitas vezes nós somos muito subjetivos e achamos que o que pensamos das coisas, definimos as coisas daquela forma e achamos que daquela forma é. E nós poderíamos fazer uma paráfrase dessa frase e dizer que casamento não é uma ideia minha. A minha ideia do casamento é uma ideia minha. Então, nós temos que buscar de alguma forma, com a ajuda do Senhor, dar alguns passos para trás, para ver onde tudo começa. Realmente, a gente precisa ter um posicionamento mais conceitual aqui do que propriamente de ação. Eu sei que nós gostamos de ser práticos, eu sei que nós gostamos de ir nos textos que nos levam à praticidade, mas praticar o que exatamente? Nós já temos um problema grave de natureza que não conseguimos fazer nem a nossa própria vontade. que dirá cumprir as demandas de Deus. Então, Deus deseja, sim, que compramos as suas demandas, porém, existe um processo, né? E nesse processo, o início dele é importante para nós, conhecermos aquilo no qual nós estamos inseridos. E quais são as ferramentas que Deus trabalha para nos conduzir as suas demandas, para que elas sejam cumpridas. Encher os irmãos de informação não é um bom caminho. A gente fica com muita informação, fica muito pesado e não consegue fazer absolutamente nada com aquilo. A gente precisa mais do que demanda. A gente precisa das demandas, sim. E Deus demanda, porque Ele é assim. Ele demanda aquilo que é próprio dEle. É óbvio, né? Se Deus faz algo em relação à criação, é próprio dEle que Ele queira que a criação seja conforme Ele é, né? Então, esses são os pontos que nos atraem nessa manhã. Vamos ler o texto, então, e vamos fazer aqui algum segmento dentro do nosso tempo, né? E depois, no encargo seguinte, a gente avança com novas possibilidades. Versículo 26, de uma forma direta, diz, e disse Deus, façamos o homem. Bom, nossos irmãos já nos disseram ontem que esse Deus é Lohim, que tem a terminação em hebraico, que indica pluralidade, essa terminação em, assim como o Uruhá Shain, quando diz que soprou sobre aquela forma humana o espírito de vida. No hebraico aparece Shain com a terminação Shai é vida e Shain seria a vida no sentido mais pluralizado, por assim dizer. Então, não deu apenas vida biológica, mas deu vida psicológica e também no sopro. A vida do espírito não é o espírito de Deus, mas o espírito humano. Bom, nesse texto, quando ele fala de quem está fazendo aqui, façamos Deus, façamos, disse Deus, façamos o homem. É Lohim. Então, aqui nós já temos um conceito que algumas pessoas tropeçam na expressão. A palavra trindade é um termo utilizado pela primeira vez em 180 depois de Cristo, de uma forma específica. O Tertuliano de Cartago, ele escreveu uma obra contra Prastes, a heresia que havia na época, por isso que eles tinham que enfrentar essa história dos pais da igreja lá atrás. E essa heresia contra Prastes, que também era um discípulo diário, onde saiu algumas orientações do chamado unicismo, do patripacionismo e das heresias acerca não só de Cristo, mas também do Pai e do Espírito. Eu penso que é apenas um termo e nós não precisamos nos preocupar com isso. A própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia, assim como trindade também não aparece. Porém, o conceito está presente e é muito claro. E o conceito denota um Deus, expressa um Deus único em essência, em substância, mas que se manifesta em pessoas distintas. E aí entram aqui algumas nomenclaturas e nós vamos falar, puxa, irmão, mas você vai entrar em nomenclatura? Nós tudo queríamos saber alguns assuntos sobre casais, mas o assunto é que a vida da família e dos casamentos não começam ainda. Isso faz parte do propósito, do plano. E aí depois vai entrar a lei de desígnios que vai nos levar ao cumprimento desse plano. Mas antes de entrarmos nos desígnios, temos que entrar no propósito, temos que entender o que está acontecendo. Nem que seja de uma forma conceitual, de uma forma mais abrangente, mas é importante. Depois vamos descendo algumas escadas e entramos nos aspectos mais práticos. Pode ser até que a nossa participação seja de ficar apenas no conceito, que quem sabe nossos irmãos, principalmente o nosso irmão César, que já é um especialista no tema da praticidade dessa área, possam nos ajudar mais. Mas tudo começa na trindade, irmãos. Tudo começa no Deus trino, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você não está aí porque você gostou dela, ela gostou de você, vocês foram atraídos de alguma forma. Tudo começa na trindade. Nada começa no ser humano em si mesmo. Existem alguns ramos da psicologia, por exemplo, que começa a estudar o comportamento humano a partir do ser humano. Mas o ser humano não pode ser construído a partir do próprio ser humano. Existe algo que está por trás de tudo isso. Existe uma mentalidade, existe um propósito. Então, quando nós entramos nesse aspecto do façano, aqui nós sabemos que é Deus, o Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão participando. E aí a questão das nomenclaturas que eu estava me referindo aos irmãos é que existe na filosofia alguns termos utilizados para poder entender aquilo que faz parte de uma complexidade tão grande de um Deus que ao mesmo tempo é um e é três. Como pode ser um e três ao mesmo interno? Existe uma palavra hebraica, duas palavras, Echad e Erhad, são duas palavras hebraicas que uma fala de uma unidade, de uma unidade como na essência da palavra um e a outra uma unidade que permite pluralidade. Essa é a palavra utilizada para Deus. É um Deus único, né? Do Erhad, mas que na essência única, na substância única desse Deus único participam três pessoas. Então, aquelas nomenclaturas que são muitas para tentar compreender um pouco desse assunto, nos faz meditar no fato de que o primeiro ponto é que Deus é um ser, assim como também nós somos seres ou ser no sentido único de humanidade, mas também existem vidas que são diferentes de nós e que também são seres. E também existem seres inanimados que não possuem vida e que também são seres pelo simples fato de existirem. O fato de existir torna alguém um ser. Esse alguém pode ter vida própria e também pode ter vida inanimada. Esse microfone poderíamos considerar como um ser. O fato é que Deus é um ser, mas se difere dos demais seres por causa da substância na qual ele habita. Ele é divino. E apenas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a essência ou a substância divina. Se você tivesse uma quarta pessoa, você já não teria trindade. Se você tivesse duas pessoas, também não teria. Então, em todo o universo, nós temos apenas três pessoas que habitam nessa substância ou nessa essência que nós chamamos de divindade. Quando a gente utiliza certos termos, o organismo faz muito isso, e até as literaturas modernas, onde se apresentam as divindades. Eu tenho muita dificuldade com esse termo, porque divindade, para mim, é uma essência única no universo, onde, dentro dessa essência, só habitam três pessoas. O Pai, o Filho e o Seu Santo Espírito. Amém? Dito isso, nós precisamos continuar a seguir para entender um pouco mais disso, porque tudo isso tem a ver com família. Deus é família, irmão. Nós vamos entender que o propósito de Deus em ter famílias é porque isso está na essência. Bom, a diferença que ele faz dele como ser para os demais seres está na sua substância, está na sua essência. Ninguém vai chegar a ser como Deus é, nunca, jamais. Pedro disse que nós participamos da natureza divinense, é algo muito diferente, porque a essência é aquilo que constitui o ser. E natureza é aquilo que faz com que o ser assuma uma particularidade dele. Ele tem um comportamento, em outras palavras, Deus tem um determinado comportamento. Ele habita numa substância que ninguém mais habita, não é? E por habitar nessa substância única, ele também apresenta um comportamento único. Esse comportamento nós chamamos de natureza. Então, nós temos um Deus de essência e natureza divina. Essencialmente, ele não reparte isso absolutamente a ninguém. Porém, a sua natureza que está ligada ao seu comportamento, ele se reparte. É exatamente isso que ele faz. Quando nós ouvimos de nossos irmãos que Cristo está sendo formado em nós, não é nenhum outro entendimento senão esse. De que a natureza de Deus está sendo impartida ao homem coletivo. E é isso que nós vamos ver aqui. Isso faz total significado. Porque o homem que vai aparecer aqui não é o homem Adão apenas como a figura do homem. É o do homem Adão que aqui está, mas que é um homem pluralizado. Na própria figura do homem, aí também está Eva. E se você acompanhar o capítulo 5 de Gênesis, no versículo 1, você vai ver que nem sequer Deus deu o nome a Eva. Quem deu o nome a Eva foi Adão. Deus criou o macho e o fêmea. Quando ele fala que criou o homem, vamos passar pelo texto, não fica apenas as minhas palavras. Porque aqui precisamos lidar com cuidado que estamos lidando no mais fino do fundamento. Depois podemos construir um edifício, assim também como lançamos uma semente. Não é, os irmãos que temos um irmão aqui que é agricultor profissional, ele sabe bem disso. Se você vai lançar semente sobre pedregais, não vai funcionar. Se você não arar a terra, não há problema na semente, o problema está na terra. Tudo no início tem muita importância. Assim como esse prédio, provavelmente o fundamento é a parte mais importante dele, porque precisa sustentar tudo isso. Assim também é a fé cristã, irmão. Se nós não tivermos um bom fundamento, dificilmente teremos uma boa sobre edificação. Porque vai vir peso sobre esse fundamento. E como Paulo fala, eu, como sábio arquiteto, puse o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas veja como edifica. Tem que ter o cuidado de edificar bem na sobre edificação, mas o processo... E Paulo continua. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ele não está falando sobre edificação, ele está falando sobre o fundamento. Tudo no início é muito importante. Por isso que estamos nos reportando ao início. Na obra de Deus também é assim. Você vai ver que pessoas, inclusive, morreram no princípio onde Deus estava começando o seu trabalho. Tudo no princípio, para Deus, é óbvio que o processo e o final também têm sua devida importância, mas o princípio para Deus é muito importante. Nadab e Abiú provaram isso, irmãos, na pele. Eram pessoas de proeminência, tinham seus nomes citados, ficaram citados nas escrituras e tiveram o fim que tiveram. Pela primeira vez, apenas a primeira vez que entraram para servir, foram fulminados. Assim também você vê nas quais eu andou o testamento, no episódio de Safira e Ananias. Eu acho que existem muitas Safiras e Ananias hoje, mas nada acontece. Mas aquele era o início, irmão. Havia ali a Shekinah. Sabe aquilo que nós sempre pedimos nas nossas orações? O Senhor desce a sua Shekinah, desce a sua Shekinah. Deus não pode fazer isso, irmão. Porque se Deus descer, de fato, a sua Shekinah, procura entender o contexto em que estou dizendo isso. Nada mais é do que a Shekinah, a presença e a glória de Deus, ela é descida de uma forma onde o seu povo possa suportar a tal presença. E para suportar a tal presença, o Senhor precisa nos edificar nessa presença. O que Deus está nos fazendo é nos levando para dentro dessa presença. Um dia você vai olhar e você vai perceber a glória do Senhor já dentro. Não como algo que nós convidamos, mas como algo que de fato já foi feito pelo trabalho do Espírito, pela obra da cruz, que já foi realizada em nós. Shekinah é algo que desce na medida que somos edificados. Assim, na figura do tabernáculo, você vê que ele pega as informações, Moisés pega as informações no capítulo 25 de Êxodo, e depois que ele toma as informações, ele passa fielmente essas informações ao povo. Depois, ele instituiu todo o tabernáculo, eles elegiram aquele tabernáculo, e no capítulo 40 diz que a Shekinah desceu. Quando desceu a glória em nós? Quando a casa foi edificada. Então, o que significa a glória de Deus na casa de Deus no Testamento? É na medida em que Cristo tem espaço entre nós. É na medida em que o Espírito Santo faz o seu trabalho precioso entre nós. É na mesma medida que a glória está sendo enchida na casa, porque essa glória é a própria pessoa do Senhor. E na medida em que Cristo está sendo formado em nós, aí está a glória. Glória não é uma palavra, irmão. Glória é uma pessoa. É a presença do próprio Deus no Testamento. Então, na medida em que ele vai sendo formado, aquilo que é próprio nosso vai sendo deixado, e o que vai aparecendo é a Shekinah, é a glória. Então, vamos voltar para o aspecto do conceito. Acerca do Deus trino, em que nós falávamos que nessa substância única na qual ele habita, ele também participa uma natureza que fala do seu comportamento. Essa é a glória do assunto. É que tenhamos o mesmo comportamento do filho. E nós sabemos que há um choque de natureza, porque a natureza do filho é santa, é justa, é boa, é o Deus verdadeiro. E a nossa natureza não é exatamente assim. Então, temos muita dificuldade. Por isso que você apenas demandar, você tem que ser assim, você tem que ser assim, mas se não houver socorro para sermos daquela forma, vamos serenos. O propósito de Deus não é nem que sejamos pessoas boas, pessoas que paguem as suas contas. Não, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Cristo seja formado em nós. Porque uma vez que Cristo é formado em nós, nós vamos ter o mesmo comportamento, porque ele representa, de uma forma perfeita, a natureza do Deus invisível. O Deus invisível que você olha e não consegue ver é expressado na pessoa do filho. Então, é o filho que traz essa natureza para a terra, para que uma vez a sua vida sendo trabalhada em nós, pelo Espírito Santo, esse comportamento seja visto. Agora, não o comportamento do Deus, ou seja, o comportamento do Deus invisível que não pode ser checado, que não pode ser observado, tocado, penetrado, somente o Espírito Santo pode penetrar, porque é Deus que pode penetrar essas profundezas e revelar-nos a nós. Mas já não é apenas uma questão de revelação, senão de transmissão, porque Deus é o que é, se revela como Ele é, e se dá, e se entrega como se revela. Então, às vezes, nós temos a revelação, mas ainda não há expressão, porque, além da revelação, Deus precisa utilizar mais um passo. e esse passo é entrar para dentro da nossa realidade de vida, não é? Com a sua própria natureza. Então, aquele Deus trino que habita na luz impenetrável, que participa de natureza, de substância divina, de forma essencial, e reparte a natureza, de forma administrativa, é o Deus que também se distingue entre pessoas. Nós temos muitos pronomes pessoais nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, como glorifica-me tu, ó Pai, são pronomes pessoais, com aquela glória que eu tinha contigo. Percebe que o tu é diferente do eu? Mas, irmão, você acabou de dizer que eles são, eles têm a mesma essência, porém, são pessoas distintas. Amém? Ou seja, subsistem de forma específica, cada um nessa mesma essência, cada um nessa mesma essência. subsiste de uma forma distinta. Por exemplo, a heresia dos primeiros séculos sobre o patripacionismo era de que o Pai, o Pai, foi quem sofreu a paixão pelos nossos pecados. Esse era o erro do patripacionismo. A ideia era de que, isso é heresia, viu, irmãos, para deixar claro, a ideia era de que o Pai, não é? Foi quem idealizou todas as coisas. Precisava, então, por causa da queda do homem, ele precisava se entregar à humanidade. Então, como não se entende que são pessoas distintas, habitando na mesma essência, então, acreditou-se que o Pai se transformou no filho e passou a ser o filho. E aí, ele faz a sua obra. Mas, logo depois que ele faz a sua obra, agora ele precisa fazer a aplicabilidade prática para que essas pessoas sejam salvas. Uma coisa é Cristo ter morrido na cruz, outra coisa, uma coisa é a obra, se o objetivo é dele, outra coisa é a subjetividade dessa obra. É o Espírito nos introduzindo para dentro dessa realidade. E aí, ele se tornou o Espírito. E aí, vocês, tem que ter cuidado com essa palavra que tornou-se o Espírito, porque o Filho é o Filho, o Pai é o Pai, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Tomem cuidado com isso. Mas, era o erro do patripacionismo. O problema é que as pessoas morrem e os Espíritos seguem. Não é? Os personagens ficam na história, mas os Espíritos seguem, daqui a pouco eles aparecem com uma nova roupagem. E aí, parece que é uma grande revelação. Não, mas é algo do mesmo erro de novo. Como é chamada nova era. É a velha era novamente. Não tem nada de novo. Tudo já foi refutado. E o grande problema da Igreja é que ela não consegue olhar para a sua história para aprender da sua própria história. Não consegue ver aqueles que foram levantados pelo próprio Deus para refutar aquela heresia, de que maneira que ele foi refutado. Então, o que de fato ocorre? O que de fato ocorre é que existem subsistências, ou seja, a forma de existir dentro da mesma essência, porém, de forma distinta, ou seja, de personalidade distinta. Por exemplo, o pai subsiste como aquele que gera. O pai é o gerador do verbo, mas não é o gerado e nem tampouco o exalado, porque o exalado é o Espírito. O filho subsiste como o verbo eterno e outras domenclaturas que não vamos entrar aqui apenas para trazer o conceito básico e que vamos seguir. Mas o filho também tem uma posição de subsistência. no sentido de expressar o pai, mas sendo ele uma pessoa distinta do pai. Você vê que o filho é de fato quem assume a obra da redenção. Então, o filho é aquele verbo encarnado, ele subsiste como verbo encarnado, ele subsiste como gerado e não criado, não é? Assim como o Espírito subsiste como exalado. Então, nessa inter-relação da trindade, das pessoas da trindade. É isso que de fato acontece, irmão. Nós temos três pessoas de forma aqui objetiva que participam de uma essência única divina, que é o pai, que é o filho, o Espírito Santo e cada uma de forma distinta. Atua no determinado serviço. Me chamava a atenção o César ontem ao falar do trabalho e logo eu me liguei nisso porque não tinha observado isso que o nosso irmão compartilhou conosco, mas eu observei que a trindade trabalha. O primeiro ponto essencial, o mais essencial que você pode tratar da trindade é o seu próprio ser. Não é? Como nós estamos mencionando de forma rasa aqui. Mas o segundo imediato ponto é de que ele não é apenas um ser pai, filho, Espírito Santo, subsistindo numa divindade única. Mas pai, filho e Espírito Santo nós podemos dizer que trabalham. A trindade trabalha, irmãos. E não só nas páginas do Novo Testamento quando o próprio filho diz o pai trabalha e eu também trabalho. Eu trabalho, o pai trabalha, o Espírito trabalha. Trabalho é algo que está relacionado à trindade. Assim também como tem outras coisas que nós podemos ver que estão relacionados à trindade e esse é o nosso sentimento porque tudo que é próprio da trindade de alguma forma Deus idealizou para que seja reproduzido na nova criação. O que aquilo no qual nós estamos envolvidos o testemunho no qual nós estamos envolvidos não é o testemunho de pessoas boas, irmão. É algo que vai muito além disso. É a reprodução de um mistério oculto. É a reprodução das relações de um Deus trino. Então nós temos que olhar para Deus e procurar entendê-lo nas suas relações porque são essas relações entre o pai e o filho, por exemplo, uma delas que nós conhecemos pelo menos de forma conceitual, falamos muito dela, o amor, por exemplo, chamado ágapos, o amor entre as pessoas do pai e do filho. No próximo teom de João 1,1, quando ele diz que estava face a face com o seu pai. Então você vê que o pai ama o filho e o filho ama o pai. E o espírito é a ligação do amor entre as duas pessoas. Então o pai ama, o filho é amado e o espírito é o amor. Então quando isso é demandado na família, quando isso é demandado na vida de um homem, de uma mulher, de um casal, irmão, nós não estamos envolvendo com pouca coisa. É aquilo que é próprio da própria trindade é o que Deus quer ver no funcionamento do novo homem, no funcionamento da casa de Deus que começa, por assim dizer, pelos casais. casal é algo tão complexo, irmão, e o propósito no qual ele está inserido, que as pessoas certamente não tomariam decisões como tem tomado hoje, por qualquer motivo, se verem uma livre das outras. Não é só pelos prejuízos imensos que são observados a partir dessas rupturas, mas principalmente também pelo fato de que fomos colocados aqui com uma missão e essa missão é expressar as relações da trindade. O que é visto no Deus trino precisa ser visto na vida dos casais e na vida das famílias. Irmãos, são muitos exatos. Nós precisaríamos de muito tempo para citar todos eles e estamos nadando no espelho da água. Bendito seja o Senhor por aquilo que ele tem não só nos colocado no seu propósito, mas aberto os nossos olhos de alguma maneira para podermos ver a realidade na qual nós estamos inseridos. O assunto tem muito mais a ver com relacionamento para expressão ou relacionamento para representação porque Deus quer ser representado. Você consegue entender isso? E ele foi muito bem representado pelo seu filho. Muito bem representado. E agora você entende quando o Senhor diz que vai, mas que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito, não é? Que não deixaria ele sozinho, por que, irmãos? Porque isso é uma obra em continuidade. O que o filho fez foi de maneira exata e perfeita expressar aquele que não se vê, aquele que não se toca, aquele que ninguém pode chegar e nem sequer vê. Então, o filho é essa expressão desse Deus primo, essa segunda pessoa da divindade, ele é essa expressão das relações, ele é o representante legal dessas relações. Então, quando ele vem a nós, irmãos, ele não veio só para me salvar. Eu acredito que fundamentalmente ele veio para revelar o seu pai. Por isso que ele dizia que não fazia absolutamente nada do que o que via e do que ouvia do seu pai. Ele era alguém totalmente harmonizado com o seu pai. E aqui nós já temos um princípio maravilhoso quando ele fala, quando ele menciona em João 1, quando ele fala da coexistência, habitando com o seu pai em face a face, não é? Onde um está de frente para o outro por toda a eternidade, irmão, não se perde a face do outro. Até brincava com os irmãos no encontro de família que tivemos recentemente, falei, irmão, nós precisamos nos contemplar mais. Maridos e mulheres precisam olhar mais um para o outro, passarem mais tempo juntos, contemplando-se mutuamente, porque esse é um modelo da trindade. Eles se amam provavelmente por causa do nível de comunhão aprofundável que tem neles. Eles estão numa comunhão extremamente profunda que você pode imaginar com a sua mente limitada, com a minha limitada. Um ser trino onde duas pessoas estão ligadas olhando uma para a outra por toda a eternidade. E existe um amor tão profundo entre eles que não permite que a atenção seja desligada de um para o outro. E que o Espírito é essa ligação de amor entre essas pessoas. Então, se Deus deseja de fato observar isso na nova criação, não será que precisamos também nos contemplar mais, irmão? Até no sentido de entendermos quem Deus tem colocado do nosso lado e a importância que tem isso no seu propósito. Às vezes vai falar, não, irmão, ela é para mim, eu sou para ele. Tudo que nós conseguimos entender e ver aquilo que está ligado a nós mesmos. Nós nem sequer conseguimos entender o tamanho do propósito que Deus tem na relação entre você e o seu marido, entre você e sua esposa. E depois, todas as questões práticas, quando nós entrarmos em Efésios capítulo 5, depois entramos em Pedro capítulo 3, todas aquelas questões lá e aquelas demandas, nós precisamos de socorro. Porque não adianta demandar se não houver socorro, nós precisamos saber com quem precisamos contar porque se não enchemos o lar, irmãos, muitas demandas e ninguém consegue tocar com o dedo tais demandas, essas são as demandas da trindade. Quando ele diz que a gente tem que amar, não é com um amor menor do que o pai ama o filho e do que o filho ama o pai. Se nós citarmos alguns textos aqui, rapidamente vocês vão entender isso, o próprio texto de Efésios capítulo 5, que a esposa deve amar o seu marido que a esposa deve se sujeitar ao seu marido e amar também, e deve se sujeitar ao seu marido a assim, o que você acha que é assim como? Fala para mim, não estabeleceu Deus um padrão quando disse assim como? Sim ou não? E que padrão é esse? É o padrão de levar umas flores com sua mente? Leva as suas flores, irmão. Mas, o padrão é muito alto. E quando ele fala acerca do homem que o homem deve amar a sua esposa, e ele fala assim como? Estabeleceu novamente o padrão. Assim como Cristo amou a igreja, diz o original grego, entregou o seu lado por ela. Ele está falando daquela lança que penetrou o seu lado. Foi até, provavelmente, Eurípio de Pericard, que está em torno do coração, e de lá saiu sangue-água. Sangue que apaga as questões negativas relacionadas à nossa vida, trata o negativo e a água que introduz o novo. O que introduz o novo é aquilo que saiu do próprio coração de Deus. E ele utiliza esse termo de forma muito representativa, quando ele fala que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo. Irmão, como é que a gente vai ensinar os irmãos isso? Como é que eu vou me colocar aqui e ter a pretensão de dizer, irmão, assim como Cristo? Vocês têm toda a liberdade de falar para mim, irmão, deixa eu ter cinco minutos de comunhão com a Nana para ver se isso é verdade. E logo vocês vão ver que não é. É verdade das Escrituras. Então, você vê que as demandas do capítulo 5, lá estão demandadas. E é a palavra de Deus. De fato, deve ser assim, porque é a expressão das relações, da trindade. E se Deus ama, é com esse mesmo amor que ele quer ver o amor entre nós. Consegue perceber que é ele descendo do monte e entrando dentro da nossa realidade, do novo homem, das nossas relações? Você consegue ver isso, irmão? Se você não conseguir ver isso, não adianta mostrar alguns pontos para que você possa entender. Nós precisamos entender o conceito principal. Deus quer. Isso é propósito eterno. Assim como Mateus, o senhor fala, né? Lá no 21, 22, ele fala que um certo rei quis dar bodas ao seu filho. Esse certo rei é o pai. Quis é o beneplástico da sua vontade, é o seu propósito eterno. As bodas, casamento. Então, ele quer dar o casamento ao seu filho. E vocês? Nós somos a noiva. Mas depois que a noiva é formada novamente, o filho entrega tudo ao pai. Você consegue perceber a relação de amor eterno entre os dois? E todas essas relações que estão na pessoa do pai, do filho e do Espírito Santo, essas inter-relações, o desejo é que seja visto na experiência da vida cristã entre os casais e entre as famílias. eu sei que provavelmente muitos de nós estão sentados nessa manhã desejando, quem sabe, cinco pontinhos ou quem sabe até dez para um casamento feliz. Eu já fiz cinco, já fiz a escola de dez, já fiz a escola de quinze e se vocês estiverem em comunhão com a minha esposa, você vai ver que eu estou muito longe ainda. Nós precisamos mais do que pontinhos, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos compreender o que Deus está falando, nós precisamos cair aos seus pés como mortos. Existe uma natureza em nós terrível, terrível. Eu já, não, mas isso já não foi tratado na cruz de Cristo, foi tratado. O assunto é que nós temos que ficar lá em cima, nós temos que estar no monte da Santa Presença, nós temos que ficar no lugar onde essa provisão foi dada e a gente não fica, a gente é muito administrativo, a gente desce das regiões celestiais, no capítulo 1 de Efésio e a gente começa a fazer algumas coisas com as mãos e achar, mas agora o casamento vai ser feliz, não vai, irmão. Esse tipo de casamento a sociedade tem um monte, irmão, porque o casamento está estabelecido sobre princípios. Então, se a sociedade observa, a sociedade comum circular, se a sociedade observa princípios, você vai ver que existem casamentos bem estruturados na sociedade. Mas o que eu me refiro nessa manhã não é apenas casamentos estruturados, o que eu digo nessa manhã é que o casamento foi dado para a expressão das relações da trindade. Se a trindade ainda não pode ser vista ou se as suas relações ainda não podem ser vistas entre nós, ainda não alcançamos o objetivo. Consegue perceber, irmãos, o tamanho da nossa responsabilidade e o quanto temos para caminhar? Mas, bendito seja o Senhor, que Ele é o maior interessado nesse negócio. ainda que você e eu possamos me interessar, irmãos, eu gosto de umas coisas mais práticas. Tá bom, eu também gosto, só que para mim não funciona, pode ser até que funcione para você, mas não é tão simples, irmão, não é tão simples, é um campo de batalha. O Senhor quer avançar, Satanás não quer perder espaço. E entre as duas árvores que estão no jardim, muitas vezes nós estamos na árvore do conhecimento do bem e do mal e estamos achando que de alguma forma, porque fomos à igreja no domingo, nós estamos prosseguindo, já tenho feito alguns cursos de casais, as coisas estão fluindo. Mas, preste atenção nesse, irmão. Deus te colocou de uma forma representativa e a primeira coisa que Ele vai demandar de mim e de você, da vida das famílias e dos casais, é que esteja na presença de Deus. Nós não iremos conseguir absolutamente nada, se formos apenas mecânicos. Sabe quando João, quando Pedro fala, chegando-vos para Ele, a pedra que vim, reprovada pelos homens, né, mas para com Deus eleita e preciosa, Ele fala, vós também, como pedra da vida, sou exerificada. Então, no início do texto, Ele fala, chegando-vos para Ele. E na parte B e C do texto, Ele vai falar, sou exerificada. Não existe edificação, não existe crescimento, não existe efetividade, amado, se não for na presença do rei. Mas por que, irmão, por que esse mistério que precisa ser na presença dEle? Por que toda praticidade, toda ação, todo o desígnio, só é perfeito na presença dEle? Lembra como Ele falou para Abraão, anda em minha presença? Não há perfeição, porque Ele é a perfeição. Então, quando nós começamos a andar com Ele, começamos a ter as características dEle, amado. não tem jeito de esconder isso, irmão. É igual o velho homem. Você tenta ser espiritual na carne, sabe? Aí você se arruma direitinho, irmão, em algum lugar o velho homem vai sair. Não tem jeito de segurar ele aí dentro. Porque Cristo, na sua obra, irmão, Ele substituiu o velho pelo novo. E Ele não só substituiu, Ele nos colocou nele na Jesusa Cristiana. Exatamente para que a gente não pudesse estar, sabe, irmão, utilizando aquilo que é próprio do velho. nada do que é velho, irmão, nada da sua capacidade. Você tem pós-doutorado, você é PHD, irmão, isso pode funcionar na vida secular. Os jovens que estão estudando devem estudar, é isso. Mas quando você fala do reino, irmão, nós temos que cair de joelhos. Porque o que Deus quer é a representação de si mesmo. E como podemos representar a Deus? Quem pode representar a Deus, irmão, que não seja o próprio Deus? O que você acha que Jesus veio aqui, irmão? O que não mandou o anjo Gabriel? O que não pôde ver o arcanjo Miguel? Primeiro que o pecado não foi contra esses anos, seria injusto. E Deus não é injusto. Então, uma das características que, judicialmente, a nossa salvação está perfeita e intocável, é que aquele a quem agravamos com o nosso pecado foi ele mesmo quem veio para nos liberar o perdão. Bendito seja o nome do Senhor. você pode declarar nessa manhã que você é salvo e é salvo e é salvo. Vamos seguir mais um pouco, por favor. Versículo capítulo 1, versículo 26, passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nosso irmão já nos trouxe um pouco desse assunto de mais semelhança. Vou retomar rapidamente, apenas para que a gente observe um pouco mais essa questão e gostaria muito que os irmãos gravassem essa manhã essas duas palavras. Relacionamento, relacionamento para a representação. Se o propósito de Deus é que o representemos, imediatamente ele nos chama para a presença dele. Então, relacionamento para a representação. ninguém pode representar Deus humanamente, ninguém pode. Só o filho pode representá-lo e agora nós entendemos porque o filho faz a obra e o Espírito faz a aplicabilidade subjetiva dessa obra na nossa vida. Porque você não consegue, mas o filho conseguiu. E tudo que o filho conseguiu agora está sendo transmitido, o subministro do Espírito está sendo transmitido, não. por isso a importância do Espírito Santo na família, a importância do Espírito Santo não só na revelação do que é a igreja, do que é isso, do que é aquilo. Muitas vezes pegamos essas revelações e nos tornamos mais divididos do que os próprios divididos. Além da revelação, nós precisamos do socorro para ser introduzidos na realidade espiritual, daquilo que ele está nos falando. Porque uma coisa é aquilo que nós vemos como revelação. Está lá em letras garrafais, grandes, já entendi, irmão, mas a questão não é entender, irmão, a questão é se já entramos. Uma coisa é entender, outra coisa é entrar. E aquilo que eu falava no início, Deus não só se revela, Ele quer se dar, irmão, aquela revelação que Ele te deu, Ele quer que seja uma realidade em você mesmo. Você consegue entender isso? Então Ele te mostrou algo. Para quê? Para que você filosoficamente tenha a ideia do que seja aquilo e quando alguém precisa perguntar alguma coisa para você, olha, pergunta o irmão fulano que ele é a quinta essência da sabedoria. Não, irmão, sabedoria nem sequer está relacionada à inteligência, sabedoria é personificado na Bíblia, é uma pessoa, é o próprio Senhor, um sábio não é alguém inteligente, inteligente é a coeficiência de inteligência, é uma outra questão, queria outra questão, sabedoria é alguém formado nele, alguém que tenha suas próprias características. Esse é um sábio, essa é uma sábio. então, aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é próprio de Cristo, que é revelado na pessoa do Filho, é entregue no corpo de Cristo, o mistério de Cristo, Cristo cabeça formada no seu corpo. Essa é a transmissão, por isso a palavra que vocês veem muito falada, Cristo envolve a esperança da glória. Cristo e tudo que está envolvido dentro dessa palavra, o conteúdo é grandíssimo que está aí, em, é a transmissão, é o Espírito fazendo a transmissão do Cristo, vós, o novo homem, a igreja, o mistério de Cristo, Cristo em, Cristo transmitido pelo Espírito, na experiência prática da vida cristã, em vós, é o que? Esperança? Shekinah. Se Cristo não é transmitido, não tem Shekinah, mas nossos louvores estão cheios de Shekinah, vem, vem, vem de nós, se Deus desce com a sua presença, eu não sei se fica poeira, a presença de Deus é construída à medida que Ele nos edifica, na mesma medida que somos edificados, é na mesma medida que temos glória. Qual o tamanho da glória? O tamanho da visão da igreja? Não, absolutamente não, o tamanho da glória, o tamanho do quanto, não só ficou em revelação, mas do quanto, as pessoas também estiveram dispostas a pagar o preço, para que aquela revelação fosse formada nelas. É nisso que estamos envolvidos, é nesse assunto aí, esse assunto simples. Bendito seja o Senhor, que Ele é o nosso socorro, é aquele que olha por nós, é aquele que tem as intenções e o propósito, bendito seja Ele. Então, eu disse, façamos o homem à nossa imagem e o irmão Atmane, certa vez, falou algo sobre a questão de imagem e imagem e semelhança. Ele tem um toque que me parece interessante. agora, observando como, assim, o César disse ontem, eu também chego perto desse entendimento também de que imagem é algo para se representar. E essa imagem que aparece aqui, no primeiro momento, nós achamos que é apenas o homem, mas depois do Novo Testamento nós vamos ver que a imagem é o Filho. E o Filho de alguma... E esse homem está sendo criado na imagem. Deus, a Trindade, está fazendo esse homem em imagem. Então, novamente, nós estamos diante de algo do coração de Deus que está relacionado à sua representação. Ele quer ser representado. Só que para ser representado, irmão, ele não vai falar Roger, vai lá e você vai me representar. A igreja tal vai representar, não, irmão, ele envia o Filho porque é o Filho que o representa. Lembra o que diz o Escritório aos Hebreus? Que ele é a exata imagem, a substância... Não a substância, a imagem que o Filho aparece ali como exato é da hipóstase do Pai. Ou seja, se você vê o Filho andando, é o Pai andando. Se você vê o Filho falando, é o que o Pai está fazendo. Todos os movimentos do Pai estão relacionados ao Filho. E assim, esse verso. Então, o Filho é expressa a imagem, a imagem exata da hipóstase do Pai. Ele o representa de forma perfeita. E agora você entende por que Cristo está sendo formado em nós. Porque o Pai quer representação. O Pai quer ser representado. E o Pai só pode ser representado pelo seu Filho. Então, ele nos dá a sua imagem. Essa imagem veterotestamentária, por assim dizer, lá no Antigo Testamento, foi perdida por causa do pecado, mas foi recuperada em Cristo. A obra de Cristo recupera essa imagem. Então, entendemos que imagem é algo para ser expressada. mas não tem como haver expressão ou representação se não houver o quê? Comunhão, relacionamento. Então, para mim, entra aqui a ideia daquilo que ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, se quisermos ver na terra ou nas igrejas a imagem, a representatividade legal do Deus Cristo, nós precisamos nos relacionar com ele. E agora você entende por que ele te deu um Espírito? porque Deus não é psicológico, não vai passar também biologicamente pelas suas artérias. Deus é Espírito, então você começa a entender, como Paulo fala, Deus é quem sirva em meu Espírito no Evangelho de seu Filho. que os verdadeiros adoradores não são somente aqueles que proferem palavras, mas aqueles que andam na sua presença. Que os verdadeiros adoradores o adorem. De que maneira? Em isso, você vê que ele deu um Espírito por causa da semelhança, a semelhança entre Espírito e Divino. O Espírito é um homem guardado às devidas proporções, aqui de essência natural e divina, aqui puramente humana. Mas Deus vem habitar no nosso Espírito porque tudo precisa começar da vida. E agora nós vamos entendendo por que que a Bíblia do Novo Testamento está cheia, irmão, de instruções de que a primeira coisa que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e não encher as nossas mentes. O conceito é importante, o entendimento é importante, mas se os joelhos não são dobrados, não há realidade espiritual. É esse o lugar que Deus habita, entende, irmão? Então, muitos dos nossos parâmetros estão equivocados, muito daquilo que fazemos aplicabilidade prática na vida do casamento e mesmo na vida da família não estão dando certo porque a essência do assunto está equivocada. A essência não é colocar a mão, a essência é tirá-las daí. A essência é a presença do Deus treino. A presença é o próprio Deus. Por isso nós somos colocados em Cristo. Então, quando você vai à carta aos efésios, você vai rapidamente lá e vai, bom, você tem que ser assim, você tem que ser assim, bom, pode-se trabalhar isso ao longo do tempo, mas não se pode trabalhar sem a essência, irmão. Estão me entendendo, meus amados? Não podemos trabalhar sem a essência. A essência é que temos que retornar e dizer, Senhor, nós dependemos do Senhor. Essas palavras que o Senhor nos demanda, nós precisamos de socorro. O socorro está no capítulo 1, não no capítulo 5. A carta não começa no capítulo 5. O socorro está nas regiões celestias, no capítulo 1. Mas quando você chega no capítulo 1, você vai descobrir que você precisa dar um novo passo para trás, porque aí você tem um socorro. Mas não é apenas para ser socorrido para cumprir uma determinada demanda, é que você cumpre uma demanda porque existe por trás um propósito. Então, se isso ganhar de alguma forma o nosso coração, nós vamos viver a vida de família de uma maneira distinta. Nós vamos viver esse assunto que nós falamos que devemos viver para a glória de Deus, é esse entendimento que a gente precisa ter. Porque senão parece que é uma roda que gira em torno de si, que faz 360 graus o tempo todo e não sai do lugar. É como uma esteira de academia, parece que não vai chegar em lugar nenhum. Bom, eu amo a minha esposa, minha esposa me ama, etc, etc. Mas termina tudo aí? Não. Quando você dá os passos para trás, você vai ver que não termina. O assunto nem se quenta aí. Você precisa ser socorrido para tal demanda. E nós somos socorridos para tal demanda porque antes de ser socorrido nós vamos entender que existe um propósito. Então, em Efésios 5, nós temos as demandas de Deus, perfeitas, santas, justas, boas. mas, como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, eu sou carnal vendido sobre o poder do pecado. A lei não tem problema nenhum com ela, ela é boa. Mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. É como se dissesse, eu não tenho essa capacidade. Por isso que lá embaixo, e depois ele começa a falar, porque no capítulo 6 ele fala de tantas coisas boas que o nosso velho homem foi crucificado. Nós não estamos falando disso todo dia, irmão, que o nosso velho homem foi crucificado. Mas por que que parece que ele não está crucificado? Porque isso é uma realidade espiritual, irmão. Não é apenas uma frase, não é apenas uma palavra, é uma realidade espiritual. Você só vai perceber que de fato ele está crucificado quando você estiver, você e eu primeiro que falo, quando estivermos na presença de Deus. E aqui, irmão, é exatamente nesse ponto que começam todas as nossas dificuldades. Sabe? Por isso é que, assim, olha, se vamos fazer, costumamos dizer, se vai fazer um churrasco, irmão, vai aparecer até espírito, nada contra que eles apareçam. Mas quando você marca uma reunião, por exemplo, para estarmos em oração diante do Senhor, nossa, irmão, como as nossas reuniões são pobres. Mas nós estamos falando de glória, mas nós estamos falando de reino, mas nós estamos falando de reinar com Cristo. Entende? Então, o problema é muito mais grave quanto parece. Não que não haja solução, Deus já deu a solução. Nós precisamos entender. Então, no capítulo 5 de Efésios, nós temos as demandas. No capítulo 1, nós temos o socorro, fomos colocados nas regiões celestiais para cumprir aquelas demandas. Né? Mas em Gênesis, no início, como nós estamos lendo, nós temos o propósito. Como seria importante, irmão, se saíssemos daqui nessa manhã, com esse sentimento no nosso coração? O meu casamento precisa ser para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. E para ele ser para a glória de Deus, irmão, você tem que entender isso. E para ele atingir a glória de Deus, a satisfação de Deus, ele precisa atingir a satisfação do filho. Lembra? Esse é o meu filho amado e quem tem nele todo o meu prazer. Sabe por quê? Porque ele faz tudo o que diz respeito ao pai. Casamento, irmão, não é apenas para um alegrar o outro. Isso faz parte mas uma pessoa, um homem, se une a uma mulher, no Senhor, para que Deus seja glorificado naquele casamento. E naquela união só haverá glória para Deus, se Deus for representado. Se Deus não for representado, irmão, você pode ser um casal feliz, um casal bacana, mas para a glória de Deus ainda falta muito. Então, quando você vê as demandas, você vai observar, por exemplo, quando o Senhor fala, sede vosso perfeito quando é perfeito, o vosso Pai que está no céu. Olha o nível de perfeição que ele está buscando em nós. Quando ele fala da comunhão, aquilo que vimos e ouvimos, e as nossas mãos tocaram-se que o verbo da vida eles vão falando, ele fala assim, isso vos anunciamos. O que você está anunciando, João, meus irmãos? Isso vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E nós não somos o centro da comunhão, a nossa comunhão é com o Pai. O que ele está fazendo, irmão? Ele está dizendo que a comunhão entre o Pai e o Filho desceu até eles pelo Espírito Santo e quando eles anunciam essa palavra, o mesmo Espírito pega essa palavra para produzir a mesma comunhão da igreja. comunhão nem sequer é o fato de estarmos juntos e termos algo em comum. Comunhão é aquilo que desce da trindade, irmão, e chega ao corpo de Cristo, e chega ao novo homem. Ah, irmão, isso talvez seja muito difícil. É, graças a Deus que é difícil, só assim a gente não coloca a mão. A gente dispõe o joelho, nos fala, Senhor, estamos aqui como mortos, nos ajude. Estamos com as demandas, Senhor, precisamos compre-la para a tua glória, nos ajude. Às vezes, nós fazemos apenas jogos dentro da nossa família, do casamento, procuramos agradar um ao outro, vai se agradando e vai entrando nessas conjecturas, sabe, irmão? De estruturas humanas baseadas no velho homem. Eu já vi casos, lá, mas não entramos ainda nos detalhes, talvez na segunda participação vamos baixar, descer algumas escadas, mas já vi muitos casos de irmãos que falam, irmão, eu já desisti da possibilidade de confrontar minhas coisas, porque toda vez que isso acontece é problema. Então, sabe o que eu fiz? Há 20 anos atrás, eu larguei isso de mão. Ali a gente não pode tocar. E, irmão, passou a ser mais do que uma submissão dele à esposa, passou a ser uma subsidência. Ele abandonou o seu papel, simplesmente pelo fato para ver alegre, para ver feliz. E também não levou aquilo diante do Senhor, você mesmo pode desistir. Eu já ouvi esse depoimento mais de uma vez, a texto do César, mais de 60 mil, porque isso é muito comum entre o povo. As pessoas se arranjam para viver bem, sabe? Pelo menos para a gente não se extrair, pelo menos para os irmãos não veem que a gente está desviado, né? Sabe o que está fazendo esse arranjo, irmão? Está levando o seu casamento para o buraco, sua família para o buraco. Deus não tem glória nessa relação, Deus não tem louvor nessa relação, porque os papéis que Ele deu para cada um funcionar, para a glória dEle, para a expressão dEle, não pode ser visto. Porque visto é uma relação que funciona bem entre as pessoas, a palavra não pode entrar aí, etc, etc, que o Senhor nos ajude. Bom, eu vou terminar apenas a leitura e nós terminamos essa parte. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domínio. Então, agora você vê mais do que por que Deus quer representação. Vamos entrar, tem muito assunto aqui, não vamos entrar, mas um dos motivos da representação é a introdução do reino. Porque se você tem a igreja, graças ao Senhor, Cristo tomou a sua cruz e introduziu a igreja. A igreja deve tomar a sua cruz e introduziu o reino. Nesse ponto aqui, nós não estamos falando ainda da igreja porque apenas Adão é o primeiro casal. Então, quando fala de domínio, muito provavelmente está falando de reino, porque quando Cristo, que é o reino de Deus, que é o reino e que também é o reino, quando ele é trabalhado em nós, quando a sua vida pode ser vista em nós, aí está o reino. Reino não é uma palavra apenas vazia, reino é a expressão do próprio filho, porque o reino de Deus é a esfera do seu domínio, onde Deus domina, não que ele não domina outras coisas, ele domina tudo. Mas vocês entendem do que eu estou falando? Se ele pode dominar a vida da igreja no sentido da sua expressão corporativa, de Cristo ser a sua expressão, então aí ele tem a esfera de domínio, onde está o filho e está o domínio de Deus. Se estamos cheios do filho, está o reino de Deus entre nós. O próprio filho falou no capítulo 17 que o reino de Deus está dentro de nós. Se o filho tem espaço no casamento, tem uma expressão mínima, miniaturizada do mistério de Cristo, das relações de Cristo e da igreja, pode ser visto na relação de um homem e de uma mulher. O mistério de Cristo, vou repetir, Cristo formado no corpo de Cristo e a expressão desse mistério que é o testemunho de Deus, que é o reino, pode ser visto simplesmente na vida de um homem e de uma mulher. Se eles estão em Deus, se eles estão na relação com Deus, é muito provável que aquilo que é próprio de Deus seja destilando na vida deles. Esse testemunho então começa a ser visto. Aqui ele fala do reino e ele segue um pouco mais. Façamos homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Preste atenção nisso, irmãos, existe um outro ponto aqui importantíssimo antes da gente fechar, que vemos que Deus é trino, a sua obra também é interessante que ele também faz os três fazem, ou seja, os três trabalham. Primeira coisa, a essência, na essência, Deus é pai, filho e Espírito Santo. Segunda coisa, trabalha o pai, trabalha o filho e trabalha o Espírito Santo. Terceira coisa, terceira verdade dentro desse contexto, eles criam, eles preenchem e eles terminam. O capítulo 1, do versículo 8 a 10, se você estiver anotando, o capítulo 1, do versículo 8 a 10, mostra que ele faz os céus, ele faz o mar, a separação da porção seca, então você tem o céu, a terra e o mar. Ele criou essas três estruturas. Depois, a partir do versículo 11, ele começa a preencher essas estruturas. Tudo que Deus faz, ele preenche. Ele é um deus trino que fazem as três pessoas e fazem de forma trina também, criando, preenchendo e terminando. Logo depois do versículo 11, você vê que essas estruturas de céu, onde ele coloca os luminários e as estrelas, ele começa a preencher. Depois você vai ver que ele começa a preencher os mares e também começa a polvoar a terra. Ou seja, ele criou como três pessoas trabalhando e ele também polvoa, ou seja, ele cria, preenche e termina. E agora você entende por que a árvore da vida é colocada no meio do jardim. Ele quer preencher, irmão. Preencher com o quê? Com aquilo que é próprio dia. Então há um homem que é um homem coletivo, se vocês acompanharem comigo rapidamente aqui para a gente ir fechando. Olha aqui no capítulo 5, diz assim, este é o livro da geração ou das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Fez quem? Adão? Mas olha o versículo 2, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Ué, não é macho e fêmea? Por que chama Adão? Você está vendo? É uma unidade que ele criou. Ah, irmão, tem tanta coisa aqui e o nosso irmão vai precisar continuar. Mas, irmão, que Deus maravilhoso. É o princípio de família da trindade que você começa a ver no primeiro casal, irmão. Adão, para Deus, é o homem, a sua esposa, Eva. Foi ele, foi Adão que deu o nome, que profetizou, lógico, não vai profetizar. Só tinha bicho naquele lugar, de repente, e viu uma mulher que ia ser muito bonita, por sinal, e a ossos dos meus ossos caem da minha carne, etc. Virou um poeta da noite para o dia quando viu aquela beleza. Mas, que coisa interessante, irmão. O homem que Deus criou é coletivo, irmão. Você nunca será sem a sua esposa, meu amado. e a sua esposa nunca será sem você. Não há possibilidade de se cumprir o propósito de Deus na vida dos casais se eles não entenderem isso. Não funciona de forma separada, porque o modelo trinitário não funciona de forma separada. Não funciona sem comunhão, não funciona sem amor, não funciona sem relacionamento. Isso é tremendo, irmão, desse texto. O homem que Deus criou é um homem coletivo. O que ele chamou de Adão é a raça humana, irmão. E esse homem, guardado as devidas proporções por causa do nosso tempo, vocês sabem bem do que eu estou falando, e esse homem aparece na pessoa de Adão e na figura de Eva. Ela participa, inclusive, irmão, da parte governamental, daquilo que o homem vai ter que tomar decisão. Ela está com ele. Sua esposa, irmão, não foi tirada do dedo do pé, ela foi tirada do lado. Ela é para estar ao nosso lado. Ajudadora idônea, que tem tudo a ver com a igreja, com as profecias neopestamentárias, edificou, como ele diz no original hebraico, ele edificou uma ajudadora idônea. Por que será, irmão, que essas esposas foram colocadas ao nosso lado? É porque nós somos completamente incompletos sem elas. porque o que Deus fez está relacionado a ele e o que ele fez está a fim. O seu propósito está baseado num novo homem que é coletivo. Ninguém vai alugar nenhum sozinho. Sabe o que a gente vê? Muito. Irmãos que se dedicam muito, mas esquecem das esposas. Quando chega na hora, por exemplo, de um irmão desse ir ao presbitério, por exemplo, se foi esse o caso, aí você vai procurar a esposa. A esposa não está do lado. A esposa foi que ficou para trás. Até as nossas estruturas, por causa de Adão, até as nossas estruturas e a nossa, não só as nossas filosofias, mas aquilo no qual nós estamos inseridos nessa sociedade pagã, tem características próprias para isso. Outro dia eu estava vendo que, desculpa aqui, irmão, do comentário, mas normalmente nós somos muito tribalistas, quando você vê homens e mulheres, se a gente vai comer alguma coisa, é quase certo que a louça depois quem vai lavar são as mulheres. Eu não sei quem foi que inventou isso, porque a palavra fala que tem que coabitar com elas, com o entendimento. Está muito mais pesada a cana que bate em nós, porque somos nós que temos que tentar um discernimento. Se ela está trabalhando demais em casa, irmão, você vai estourar em algum lugar, mas por falta de um determinado entendimento e não só o entendimento da palavra de Deus, mas a libertação, sabe, dos conceitos desse mundo. Então, irmãos, eu não estou aqui para falar, nossa, o irmão está dando uma lição de moral, esse irmão deve lavar uma louça, que é uma beleza. Não, não lavo tanta louça assim. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser mais participativos. Por que, irmãos? Porque Deus é assim. Deus nos dizia, toda vez que você demandar algo em você, você precisa olhar para a trindade. Demandou algo do casal, olha para a trindade. Como é que Deus faz, irmão, com o seu filho? A relação de confiança, a relação de amor, a relação de cuidado de um para o outro, você não consegue ver abuso ainda. O filho chegou no jet e falou, pai, se for possível. Mas como não era possível, ele tomou. Mas ele tinha confiança no pai, você consegue entender isso? Ele tinha confiança no pai ainda que fosse passar por tudo aquilo. Há uma relação de irmão, há tanta coisa na trindade que poderíamos ver e nos ajudaria no dia a dia dos nossos relacionamentos. Mas, senhora, vamos ficar aqui, depois a gente desce alguns degraus e podemos ver outros. O Senhor nos ajude.